A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te amo, mãe Os gigantes Todos eles se foram Não tem mais nada aqui Vamos Bom Eu sei que a mamãe era gigante Então eu sou parte gigante e parte deusa E parte mortal Certo Acho que só não entendi uma coisa Meu nome na parede Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu Deve ter chamado você assim para o povo dela Mas por que? Falamos disso outro dia Vamos para casa Acho que agora faz sentido Por que ela quis vir para cá Ficar com seu povo Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse? Ou guardasse segredo? Eu... Não sei O que a gente faz? Confio no que você decidir Ah Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou jogo a nosso favor. Eu o levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Se quiser ir pra casa, eu entendo. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar. Outras pessoas pra ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso. Bom, o que a deus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimer? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? O que é isso? Antes de voltar a Midgard, preciso avisar. Mais tempo se passou e a merda já conseguiu cair quando você matou o Balbo. Se tornou outra coisa. É um presságio. Presságio? A chegada do inverno? Não um inverno qualquer. Um grande inverno que dura três verões. Enquanto acabar, começa o Magnarok. Magnarok de neve. Sim, neve. Muita neve. E depois o maldito fim do mundo. Mais ou menos dessa ordem. Outra profecia. Não, bicho. A profecia não espera que isso aconteça por uns cem invernos. Você mudou alguma coisa. A profecia não contava com você. Não важно. A profecia não é legal. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Tchau, tchau.